Senhor Dragão, Senhor Dragão, qual que é a próxima tarefa que o senhor tem pra mim? Me diga. Você já terminou de fazer tudo que eu mandei? Já, já, já. Já arrastei pedras, já limpei o território aqui todo. Já fiz tudo o que você pediu. Tudo, tudo, tudo mesmo. Escalou o quê, meu? Já, já. Duas vezes ainda. Ah, muito bem. Então agora eu vou te dar um servicinho mole, coisinha mole, coisinha assim fácil pra você fazer. Pode mandar, pode mandar, pode mandar. Você vai sair por aí derrubando todos esses pés de caco. Todos, todos os pés de caco que você encontrar aqui no cânion você tem que derrubar. Todos, todos, todos? Todos os pés de caco que você encontrar. Aí. Então tá bom, né? Você parece que ficou assim. Tá com medinho dos espinhos, né? Não, eu tenho medo de espinho. Seu dragão, seu dragão, senhor, senhor, amigo meu, próximo de anos. Acho que eu vou ter medo de espinhozinho. Eu sei que você tá enrolando demais. Eu já lhe falei. Eu já lhe aceitei pra lhe treinar. Mas eu ainda tô pensando se você vai ser realmente coisinha. Não, não, não. Pode deixar. Pode deixar. É pra quebrar os cactos. Eu vou quebrar esses cactos tudo, então. Vamos lá, então. Quebra, quebra. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou quebrar esses cactos aí. Ei, meu filho. A dona, me ajuda aqui. Tu achou que ia ser fácil? Ei, cacto não. Cacto nada. Rastar pedra ainda vai, mas cacto aqui. Não, você chegou aqui esses dias. Você tá dizendo que a gente é amigo há anos, não sei o que. Então tá bom, né? Se pra ser seu amigo, pra ganhar sua confiança, eu tenho que fazer isso, então que seja. Eu vou fazer tudo que você pedir. Aqui, ó. Tem mais cactos aqui. Vou acabar com esses cactos. Ah, vem cá, cacto feioso. Ai, ai, ai. Quase entrar na língua aqui. Ai, vem, vem. Ai, eu vou acabar com esses cactos tudo. Pode deixar, pode deixar. Você vai ver. Eu vou lhe surpreender ainda. Eu vou ficar bem forte. Tô fazendo tudo que você está pedindo. Aqui, ó. Tem mais cacto aqui, né? Eita, tem esses aqui. Passei batido nesses aqui. Ai, vem cá, cacto. Ai, ai, ai. Ele já me fez morder até pedra já. Eu já tomei banguela aqui já. Eu quero ver se depois desse treinamento todo você já me dá uma chapa nova. Porque dentro eu não tenho mais não. Eu tô igual vocês aí já. Chapa eu tenho. Pronto, aí, ó. Você tem uma chapa reserva, não tem? Então pronto, aí me dá uma. Ai, ai, ai. Ai, quebra, quebra. Quebra, quebra. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Que a jornada vai ser longa. Tem muito cacto por aqui ainda. Nossa, que guerreiro dedicado, hein? Eita. Oi. É, sabe como é, né? Eu sou amigo íntimo ali do dragãozão ali. Eu não estou vendo os cactos caindo. Eu tô quebrando aqui. Eu vou treinar, hein? Tô treinando, eu tô treinando. Você podia deixar daí um pouquinho me ajudar aqui a quebrar uns cactos. O treinamento é seu. Rapaz, pá um coroa, você tá com ouvido bom, hein? Claro. Tem que fiscalizar, senão você não treina. Ai, eu treino sim. Tá me chamando de mole e eu tô fazendo tudo o que você pede. Não venha, não. Eu sou muito esforçado. Ai, ai, quebra, quebra. Tô gostando de ver, hein? Eita, ela tá gostando de ver. Ai, essa tiranozinha aqui. Logo menos eu vou conversar com ela depois do meu treino. Depois eu tenho precisado de ajuda pra tirar esses espinhos da língua também pra conversar com ela. Porque tá feia a situação aqui, cheio de espinhos na língua. Ai, 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 ai. Mas eu vou conseguir, vamos lá, vamos lá. Quebra, quebra, quebra. Ai, já acabei com esses cactos tudo desses lados aqui. Ai, então, o que vocês acham? Tô cansado, cansado. Ele é bem esforçado, né? Tô cansado, velho, tô cansado. É, meu filho é bem esforçado. Melhor tá com o fato de você, viu? É esforçado, né? É, ele tá ali, ó. Tá ali, ó. Fuxicando. Tá solteiro. Tudo fuxicando. Ei, quem que vocês tão fuxicando aí? Acabou a situação. Ei, ei, ei. Vocês tão fuxicando aí, ó. Você já terminou de fazer a tarefa que ele mandei? Já, já, já. Os cactos de lá já foi tudo, ó. Já foi tudo embora. E aí, como se sente? Eu me sinto um cheio de espinho na língua. Sim, mas o que eu quero referir aqui... Você não quer me ajudar? Tira os espinhos aqui da minha língua. Tira aqui. Escuta, rapaz. Tira aqui, sem da língua. E aí, tirou os espinhos? Aí, tirou, tirou. Ah, próxima. Aí, eu tô escutando. Você é muito falador. Tô pensando ainda. Eu tava decidindo, mas agora eu tô pensando que você fala demais. Tô escutando. É, eu tava conversando aqui... Prossiga. E aí, realmente, as tarefas que mandei você fazer, você cumpriu todas. Sim, cumpri. Eu quero... Cadê? Qual é a próxima? Fala a próxima aí que eu vou fazer já agora, agora. Escuta, rapaz. Tô ouvindo. Eu queria que... Deixar aqui, que eu falava muito bem de você aqui. E eu... E me diz aí, me diz aí. Aquela aí, o tiranozinho ali também falou bem de mim? Escuta, rapaz. Ai, 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 ai. É muito valente. Olha aqui, ó. Ó a senhora aqui, ó. Tá batendo aqui de mim aqui, ó. Ó a fazenda. Se eu descer, eu não tô escutando os dois. Ai, ai, ai. Tá bom. Continue. Prossiga. Eu consigo assim. Faz nunca. Tá toda hora. Tute. Hum? É, eu decidi que... Eu vou lhe dar a minha bênção. Então, assim... Se você continuar se dedicando... Mas antes disso. Hum? Eu quero que você me diga outra coisa. É... Você se sente mais forte? Depois de tudo que eu mandei você fazer. Sente mais forte ou não? É pra falar agora? Ah, pode falar agora. É porque pra mandar eu ficar quieto, eu fiquei quieto. É... Eu tô mais forte, sim. Eu tô sentindo que... A minha mordida... O que você achou disso? Eu achei que eu fiquei em banguela. Sim. E agora seus dentes que já estavam, não estão mais fortes do que antes? É, agora tá bem mais forte aqui. Agora eu não consigo... Agora se você... O treinamento que você teve pra quebrar pedras... Se você tentar morder aquelas criaturas que você brigou antes... Você já conseguiu machucá-las ou não? Machucá-las? Machucá-las? Meu filho... Eu vou arrancar o couro deles no dente. O treinamento que mandei você treinar... Pra puxar pedras por aí... Você sente que suas pernas ficaram mais fortes? Bem mais fortes. Eu tô bem mais rápido, ó. Ah... 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 Corre, 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 corre. Ah... Agora eu já tô bem mais rápido, bem mais ágil, tá vendo? Ah... O treinamento que eu mandei você quebrar os carros... Foi só pra ver se você parava um pouco mais de falar. Eu tava esperando você falar que... Eita! É, não sei. Eu devia até desconfiar desde o princípio. Aí pelo menos eu matei a sede que tava bem cheinho de água. Enfim... Hum, prossiga. Agora eu vou lhe dar a minha bênção. E agora eu creio que você... Já é digno de... Seguir o caminho do herói. Está bem. Você... Ah, senhorinha, desde o princípio me contou sua história. Sim, eu quase. Você tem uma jornada dura. Pegaram seu filho. E você já tem alguns... Uns dias... Uns dias aqui treinando comigo. Sim, sim. E... Veio que agora você já está mais forte do que antes. E... Com a minha bênção, você será capaz de derrotar qualquer inimigo que entrar no seu caminho. Eita! Gostei! Pó vim com essa bênção aí, então. Isso não quer dizer que será fácil. Você só está mais forte. E eu irei reconhecê-lo como um herói. Assim como outros heróis que vieram antes, que eu treinei há milênios atrás. Eu tenho muitos e muitos anos de vida. É, dá para perceber. Está bem velho mesmo. Hoje em dia, eu não tenho mais a força que já tive para brigar. Mas ainda sei ensinar. E agora... Muito bem. Eu já estou bem forte. É. Você pode parar e falar um pouco? Ah, está bom. E agora que treinei você, cabe a você proteger não só a si, mas como aqueles que precisarem. Pode deixar. Eu vou sim. Então, vamos. Eita! 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 Que isso? Eu peguei. Eita! 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 O poder foi tanto que chegou. Eu estou pegando fogo. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eita! Eu estou pegando fogo. Ai! Ai! Eita! Que amor, filho! Pronto. Está diferente? É. Eu estou diferente? Estou mais bonitão? Você vai ter que descobrir isso. Amanhã, tudo de amanhecer, você se olha na água e vê o que você achou. Tá, mas antes disso, eu já vou treinar aqui agora já. Ah! 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 Conseguiu uma baforada para a sua caminha. Não está puro, não, hein? Ah! Olha, meu poder! Agora você vai conseguir quebrar todo mundo e pegar seu filho. Vou, vou. Vou conseguir recuperar meu filho. Agora eu vou conseguir. Pois é. O que eu podia fazer com você, eu fiz. Sim, sim. Muito obrigado. Eu sou muito grato a você. E não sei nem como lhe agradecer, na verdade. Não preciso. Apesar de ser muito falador, eu gostei de você. Espero que... Pode deixar. Ah, eu vou vir te visitar sempre. Não precisa ficar triste, não. Eu vou vir te visitar. Eu ia fazer o convite, mas... Desde que você é folgado, acho que é melhor nem falar nada. Ah, não precisa convidar não. Eu vou vir mesmo para ficar tranquilo. Eu vou voltar para o meu descanso agora. Tá certo. Muito obrigado por tudo que você fez. Não vou esperar nem o amanhecer. Eu já vou agora, já na jornada. Vou atrás do meu filho. Ah. Do meu filho. Porque eu vou chegar lá bem ao amanhecer. Tudo bem, então. Boa viagem. Tá certo. Obrigado. É... Ô, senhora. Ah, meu filho. E dona e o tirano, vocês quiserem me acompanhar nessa jornada? Eu não queria ir sozinho, não. Mas eu acho que eu não conseguiria entrar na casa. Não. Você vai ficar lá na minha casa, em segurança, enquanto eu vou lá. É bom que a gente vai se conhecendo no caminho. O que você acha, dona? Olha a minha filha, que ele pode quiser. Pode, né? O cara também está me parando. Eu já vai mesmo. Então, é isso aí. Ah, finalmente deixei minhas duas amigas lá. E já estou aqui. É, sou eu mais uma vez. E dessa vez eu não vim em paz, não. Novamente. E é você, você. Eu nunca vi você por aqui. Não lembra de mim, não. Olha a minha coloração. Estou um pouco diferente, mas nem tanto. Olha só. Não, eu não conheço você. Você é diferente. Olha, dois de vocês, dois de vocês me bateram e me botaram para correr daqui. O rei veio me chantagear, falando que eu não peguei seu filhote. Mas ele pegou meu filhote sim. Eu sei muito bem, está bom? Ah, não acredito. De novo? De novo? Você é aquele tal de... Creber? Era Creber? Eu não lembro. Olha, não interessa meu nome para vocês, está bem? Mas sou eu sim, está bem? E eu tenho provas dessa vez. O rei sequestrou o meu filho. Não, isso não é verdade. Você está com esse papo de novo. Vamos, rei. Você vai ficar nessa mentira até quando, rei? Vamos, fale a verdade para os seus servos. O quê, meu rei? Isso é verdade. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar nisso. Ah, como você descobriu? Fale para mim. Não é possível. Eu fiz tudo tão bem arquitetado. É, mas você não contava com minha amiga que sobrevoou por aqui e viu você com seus capangas conversando e falando sobre o meu filhote. O quê? Como assim? Mas... Mas vendei um tirão dos verdes na nossa tribo. Não é possível. É, mas eles estavam pintados, similar de uma tinta, de uma seiva, de uma árvore aí, não sei direito, e ficaram verdes. Aí agora eu quero saber, vocês vão continuar servindo esse rei de vocês? Mentiroso, que mentira até para vocês mesmo, que são próximos dele? Ah, não, não, não pode crer. Aí eu não vou seguir um rei mentiroso, um rei maldoso, um rei mentiroso e sequestrar uma criança, um bebelezinho. Ah, eu não vou, eu vou me morrer. E ainda da própria espécie, está bem? Eu não vou seguir um rei desse. Vocês estão certos, vocês não têm mais do que razão. Eu estou com vocês. E você, rei, seu fim está próximo. E vocês dois, então foram vocês que sequestraram meu filhote? Para ter ficado aí ao lado desse rei, só pode ser vocês mesmo, não é? Ah, não interessa. Seu palhaço, a gente não vai deixar você chegar perto do rei. Ué, já? Fiz churrasquinho de um, e aí você vai ser o próximo. E aí, vai vir também? Quer vir em cima também, seu fracote? Vai ficar acobertando o seu rei? Eita, e agora eu não sei o que eu faço mais não. Ai, 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 ai. Olha, vamos, vamos, vamos resolver as coisas do diálogo. Não precisa partir para violência. Calma, você, calma. Como você ficou tão diferente assim? Você está tão forte, acabou com o meu lacanho, que é tão forte, você acabou com ele com um sogro. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos começar. Você lembra que eu lhe tratei bem, eu lhe tratei com um amigo. Não precisa resolver as coisas assim. Calma. Calha a boca. Vamos, fique quieto na sua aí. E seu servo aqui não vai ter perdão também. Que é isso, camarada? Calma aí, calma aí. Você não vai ter perdão. Você já era, vai fazer churrasco de você também. E aí, seu rei, você é o próximo que eu vou fazer churrasquinho. Olha, estou falando com você. Vamos resolver as coisas do legal. Não precisa partir da ignorância. Ah, é isso que vamos ver. É isso que vamos ver, seu rei malvado. Eu vou acabar com você. Você sequestrou o meu filhote. Papins medicinais para você. Você ia dar um fim nele. Só para se curar dessa doença que estava rolando entre os rio tiranos, não é? Sabe que eu e ele não pegamos essa doença. Você queria pegar aí papins medicinais? Seu malvado, eu vou acabar com você. Você fala demais. Eu vou acabar com você agora. Já foram. Ah, já foram. Exterminei eles. Ei. Filho. 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 Ah, ele está caído. Filho, levante filho. Se levante filho. Por favor. Sou eu, sou pai. Estou aqui. É papai. É eu, é eu filho. Papai, você está aqui papai. Estou aqui, estou aqui filhote. Ah filho, que bom que você está bem. Eu já estou diferente papai. Venha filho, venha, venha. Não, nunca me eu te conto. Venha, venha filho, venha. Ele está dentro de mim papai. Vem cá, vem cá. Mas eu já acabei com eles. Já. Vem filho, corra, corra, corra. Não filho, não precisa chorar. Vamos, eu tenho uma surpresa muito boa para você. Bicho feio. Não é filho, vamos, vamos. Eu tenho uma surpresa para você. Eu vou botar papai. Já foi já filho. Já bateu as botas já. Então bora. Vamos, venha que eu tenho uma surpresa para você em casa. Venha, venha filho, venha. Espera. Venha, você é muito devagar rapaz. Eu vou te pegar aqui nas costas e a gente vai chegar lá rapidão. Bora, bora. Olha filhote. Oi papai. Essa aqui é a minha amiga. Essa branca é minha amiga, está vendo? Ela que sobrevoou e conseguiu descobrir as malvadezas desse rei. Foi a que te achou? Foi ela que te achou. Ih, obrigado, viu? E essa aqui, filho. Olha, meu filho. Não é de quem eu amo, filho. Você é um neve para a minha gole. Você é um necinho. É isso. E essa aqui é a sua nova mamãe, filhote. É minha mamãe? Minha mamãe vai ter minha gole? Isso. Ela que vai cuidar de você. Quando eu sair, você nunca mais vai ficar sozinho agora. Ela é sua mamãe. Isso, meu filho. Isso. Você quer ser minha mamãe? Não é pequeno, claro. Não é pequeno. Eu sei ser minha mamãe. Mamãe.